Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e eu começo agora do livro Nome Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora americana Kate Elizabeth Russell, chamado Minha Sombria Vanessa. Kate nasceu nos Estados Unidos, tem doutorado em escrita criativa pela Universidade do Câncer e mestrado em Belas Artes. Já o seu livro chamado Minha Sombria Vanessa. O livro é uma obra intensa e emocionante que retrata de forma franca e realista a complexa relação entre uma adolescente e seu professor de literatura. A narrativa é contada sobre duas perspectivas. A de Vanessa, aos 15 anos, quando ela conheceu o professor Strayne. E a de Vanessa, atualmente, aos 32 anos, quando ela começa a encarar o passado de uma forma mais crítica. Ao longo do livro, o leitor é transportado para o mundo de Vanessa, uma jovem vulnerável e carente, que foi seduzida pelo charme e manipulação de seu professor. Ela acredita que está vivenciando um grande romance, mas na verdade é vítima de abuso sexual e emocional. A autora aborda, de forma muito realista, os complexos sentimentos e emoções que Vanessa se experimenta, desde a confusão e o medo, até a negação e a culpa. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Minha Sombria Vanessa. Abre aspas. Eu não sabia o que esperar quando comecei a frequentar a escola. Era uma escola particular, que ficava em uma cidadezinha no interior. Não tinha certeza se ia gostar de estudar em um lugar tão isolado, mas eu precisava de uma mudança. Todas as tentativas de consertar minha relação com a minha mãe ou com qualquer outra pessoa da minha família haviam sido em vão. A escola era a única opção que me restava para escapar do meu passado e começar de novo. Fecha aspas. O livro está à venda no site da editora Intrisseca ou pelo site da Amazon. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18, e acompanhe mais sobre o livro. Eu sou Monique Machado e esse foi Do Livro Não Me Livro.